Olá galera, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre prisão de ventre que é um tema que um amigo nosso aqui da página pediu pra que eu falasse, né? Então, a prisão de ventre, ela acontece quando os movimentos do intestino eles se tornam mais difíceis, né? Ou menos frequentes e dessa forma você vai ter fezes ressecadas, né? O que vai exigir um esforço muito grande na hora de evacuar, né? Comumente associada a uma forte dor, né? Cólicas e desconforto. Mas o que que causa esse problema? Então, muitas causas podem fazer com que nós tenhamos esse problema. Uma delas é a ingestão de água de forma inadequada, né? Uma dieta pobre em fibras, né? Também viagens, sedentarismo ou também comer grandes quantidades de produtos lácteos e também uso excessivo de laxantes, né? Mas me pediram pra falar um pouquinho de dicas, né? O que que nós podemos estar fazendo pra amenizar esse problema? Então, eu tenho duas dicas pra vocês. Uma delas é esse aqui, ó. Lactulose, né? A lactulose, ele é um regulador intestinal, né? Ele, existe ele de vários sabores. Esse aqui que eu tô, é o sabor ameixa. Como que ele vai agir? Ele vai ajudar a emulsificar as fezes e ele vai fazer com que o nosso intestino, ele trabalhe melhor. Dessa forma, nós vamos com mais facilidade ir no banheiro. Outra dica que eu sempre dou também pros meus pacientes é o chá de melissa, né? Chá de melissa. Dentro desse pacotinho vem 10 sachezinhos e o chá de melissa, ele é excelente pra tratamento de desconforto intestinal, né? Também o chá de melissa, ele é uma ótima opção porque ele elimina gases e ele auxilia no processo digestivo. Também ele ajuda em doenças cardiovasculares, combate náuseas, cólicas, menstruais e enxaquecas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, né? E não esqueçam de curtir a página pra ver mais dicas, né? Então, se vocês gostarem, como eu já disse, mandem no grupo do WhatsApp, chame outros amigos pra curtirem a página pra ver outros vídeos e de outras dicas que nós faremos aqui também, tá bom? Então tá, gente, um abraço, até mais!